Opa, vamo lá O Boi tá aí O Boi tá aí Tá filmando? Tá filmando Ainda mais no país primeiro mundo Onde as leis funcionam Aqui aproveitando Feliz Natal Eu tenho que filmar Eu tenho que fazer um dossiê Vá vai O Boi pra fazenda O Boi tá aí Aê Olha lá Olha a menina E ele tá com a maçã de peito Arrumada Olha lá Tá fazendo a boa da máquina Olha que que é isso Tá vivo e muito vivo Tem que entrar buzinando Epa Olha lá É É O Boi tá aí Vamo que vamo Vamo que vamo Tá filmando É Tá filmando É lá Aê 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 Tá aí Lá em cima é bom que tem uma grama verdinha pra ir lá O Pássaro O Pássaro lá em cima tá bom Aê Você mandou pra Biú Eu vou mandar pra Marisa Boi tá aí Aê Aê Olha o Domador lá Domador Leandro Leandro Domador Aê 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 O Chico Ó Chico Vai levar o pão Chico Aê 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 E ele gosta de andar de carretinha, boia, tranquilo, ela não movimenta nem nada. Um ano que esse boi, um ano, né? Eu quero ver como é esse boi lá para o fogo. Olha o Luciano. Cara, bom dia, né? Papai novo dentro desse simpático, cara. É. Paguei todo o nível, não é mexendo com nada, um chamou, cara. Cara, você olha para o cara, pelo amor de Deus, cara novo, cara... Trabalhando para a gente, está trabalhando obrigado. Trabalha esse terreno. Trabalha obrigado. Desculpa, nunca mais. Trabalha obrigado. Ainda não identificado, foi assassinado, morto com várias pauladas na Alameda.